Fala galera da pesada, estamos aqui hoje no trilhão do K10 Trilhão do nosso amigo Frangão, a galera já está ali já, alinhada Está tudo caçando a saída do puxador aqui hoje Nós viemos de Celina com o Fábio Júnior da KLX A Bigorna está aí do lado também, esperando para poder sair O Paulus está dando mentira aqui, você está bom? Tem o cara do Tik Tok aqui É isso aí galera, vamos tocar o Paul Muita moto, vai estar lotada, a galera vem preso Trilhão do K10, o nosso amigo Frangão Já está no Frangão, pela moral da inscrição Para a gente poder participar desse evento Tem muita gente, vai dar um trem bacana hein, senta doido Fica com nós aí que é Moral, valeu! E aí 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 Vamos lá. 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 Um lugarzinho embaçado aqui, galera. O trem é bruto, o trem é bruto. Vamos lá. 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 Olha o Paulúcio aí, galera. Paulúcio. Vamos lá. Tá caindo parado, meu amigo. Parado. Ae, moço. Tá ali. Opa. A vigor não, a vigor é quente, hein. Um dezessete aí, bora numeral dezessete. bora, bora ae, dá conta dela ii, olha o Fabio Julio voltou quentão olha o Paulucio ai galera, bora Paulucio ai, voltou quente olha, olha mais um pra nós ir embora ficou lá no meio, vamos embora Amém.